Tivemos hoje, 16 de junho de 2024, o concurso da Prefeitura de Alegreti. E esse concurso repercutiu, os candidatos falaram sobre a prova e vamos fazer um bate-papo aqui sobre o assunto, porque você que participou pode deixar aí também nos comentários o seu sincero depoimento. Então, nesse domingo, Alegreti se movimentou pelas provas concursais que atraíram mais de 10 mil candidatos. E, assim, é uma quantidade muito relevante, né? São cinco unidades escolares designadas para sediar o processo seletivo disputado aí, que também está ofertando 194 vagas na administração municipal. Os concurseiros enfrentaram um dia que começou cedo. Você conseguiu chegar a tempo? Ou você desistiu? Ah, não vou fazer mais nada não. Deixei nos comentários. E o concurso sempre envolve uma série de procedimentos, logísticos e regulamentos rigorosos. Você não pode usar celular, não pode falar, não pode nem olhar para o lado. Só que aconteceram algumas baixarias que eu acredito que aconteceu aí, né? A galera quer levar pacote de biscoito, quer levar garrafa de água, quer levar o kit de alimentação, né? O candidato nem bebe água no dia a dia, mas quer levar um monte de garrafa de água para a sala de prova. Então, foi nove horas, os primeiros candidatos já começavam a deixar... Por volta das nove horas, os candidatos já começavam a deixar os locais de prova da primeira etapa distribuída entre as escolas. Que Osvaldo Aranha, Urcamp, mas deixou nove horas, que está falando aqui nessa matéria, cedo assim, né? O que o candidato fez? Só assinou a prova e saiu fora? Né? Estranho. Então, teve gente que se preparou adequadamente para o concurso, avaliou o nível da prova como satisfatório. Esse candidato aqui disse assim, eu estudei e achei bem tranquila a parte de português e informático. Espero ter conseguido uma boa nota e passado nessa etapa, diz aqui o candidato, né? Muita gente aqui falando que a prova estava até tranquila, mas de fato estava tranquila mesmo essa prova? Deixa aí nos comentários. Assim, eu, por experiência própria, gosto de comemorar como sai o resultado, como sai o gabarito, né? Aí sim, aí o... Mas, né? Se você se sentiu bem, você na prova, óbvio que você pode também comemorar, né? Óbviamente, claro. Teve candidato aqui mais experiente, tem uma idade um pouco mais elevada, mas contou com a experiência. O concurso público é para todos, né? Um candidato de 57 anos destacou que, mesmo para ele, que já tem experiência de vida, prestar um concurso público continua sendo um desafio. Parabéns a esse candidato aqui, né? A gente tem que estar sempre estudando. Meu filho veio fazer a prova e eu vim acompanhar. Olha o top. O filho foi fazer prova, o pai foi junto, né? Ah, vou fazer logo essa prova também. E descrição junto com o filho, né? Top demais, pessoal. Top demais. Parabéns a esse pai aqui. Ele falou, teve algumas coisas que eu lembrava, valeu a tentativa. Brincou aqui o candidato, né? Teve escola com um número menor de candidatos, mas, né? Muitos candidatos foram ali, prestaram ali as suas... Os seus conhecimentos para a prova. A banca organizadora, bem conhecida aqui, aplicou as provas à banca legale, tá? Os coordenadores enfatizaram que as duas etapas transcorreram sem incidente significativo, mas ressaltaram a importância de que os candidatos lerem o edital. Muito importante esse tópico aqui, né? A galera não lê edital, deixa passar batido. Tem que ler edital sempre, pessoal. Ler edital sempre, né? Questões como exigência de documento, identidade, sem versões digitais, o exclusivo de caneta, preta. Estava ali reforçando essa parte aí do edital. E é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que você achou da prova. Compartilha esse vídeo. E eu fico por aqui. Até a próxima. Eu fui.